Desde o ano passado, decreto municipal proíbe aglomerações em locais públicos. E nesse ano agora, a Prefeitura de Três Lagos já havia publicado um decreto reforçando a proibição de pessoas em locais públicos, como a Lagoa Maior, por exemplo. Esse decreto foi publicado na semana passada e ontem a Prefeitura reforçou isso em um novo decreto. Ou seja, a circulação de pessoas no entorno da Lagoa segue proibida, não só ali, mas como em outros pontos da cidade. Ainda assim, a gente tem visto muitas pessoas aglomeradas nesses locais. Um exemplo disso é que no último final de semana, equipes dispersaram pessoas que estavam em cinco praças e cinco campinhos, bem como na Lagoa Maior, na Cascalheira. Um campo de futebol também foi lacrado. Ainda durante a fiscalização, 25 pessoas foram abordadas e 19 estabelecimentos notificados por descumprimento de decretos em vigência. O coordenador da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, disse que as fiscalizações serão intensificadas. Nós temos muitas aglomerações em campos de futebol, alguns bares à noite, nem algumas conveniências, que sempre as pessoas vão comprar bebida e aglomeram, e ali na porta elas ficam bebendo e começa a gerar aquela aglomeração. Mas a fiscalização está bem efetiva, está com vários fiscais, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público. Então nós estamos segunda a segunda na rua, tentando evitar para que nosso número de contaminados caia no nosso município. De acordo com o decreto publicado nesta terça-feira, segue proibida a circulação de pessoas em parques, áreas de lazer e de recriação pública, notadamente no entorno da Lagoa Maior, independentemente do horário. As reuniões, comemorações, confraternizações, festividades e eventos de qualquer natureza, em ambientes e locais públicos ou privados, ficam restritos ao limite de seis pessoas. O decreto desta semana confirma o decreto anterior que já proibia a circulação de pessoas na circular da Lagoa Maior, bem como em todas as áreas públicas consideradas de lazer. O coordenador da Vigilância Sanitária disse que a fiscalização será intensificada na Lagoa Maior. Vamos estar colocando alguns fiscais na Lagoa, né, para poder evitar essa aglomeração, para poder evitar que as pessoas tenham muito costume de ir na Lagoa e aglomerar e juntar, principalmente o uso do narguilho, que já é proibido, né, em prática é proibido por lei, hoje o uso do narguilho em áreas comuns. Então, assim, nós estamos aumentando essa parte da fiscalização para eles ficarem na Lagoa, para evitar que essa população aglomere. Nós também mudamos o toque de recolher, né, que está às 20 horas, e proibir o som, música ao vivo, essas coisas, apresentações musicais, o que acaba gerando um pouco de aglomeração. Moradores têm reclamado também das filas e aglomerações em frente às agências bancárias. O coordenador da Vigilância Sanitária disse que as fiscalizações nesses locais também devem aumentar. Tivemos denúncia hoje da Caixa e do Banco do Brasil, nós tivemos a fiscalização acompanhando. Infelizmente, começo de mês, pagamento, as pessoas tendem a aglomerar, eles tendem a não respeitar o distanciamento, mas nós estamos aumentando também essa fiscalização. Estamos em conversa com os gerentes para eles tomarem uma outra posição também quanto a esse distanciamento das filas.